Agora nós abrimos o programa falando do Vila Nova que acabou perdendo a primeira partida nessa Série B. Jogando em casa, o Oeste criou as melhores chances desde o início. Pedrinho fez o giro e Matheus Pazinato segurou. O Vila Nova não conseguia jogar bem e a pressão continuou. Até que aos 32 minutos, Mazinho cobrou falta na cabeça de Bruno Lima, que abriu o placar em Barueri. 1 a 0 para o Oeste. No início do segundo tempo, o Vila Nova quase empatou com Giovani. Que chutaço! Moacir pela direita. Alain Mineiro fez o giro e a bola passou perto. Mas em seguida, Mazinho recebeu na área. Se livrou de dois marcadores e fez o segundo do Oeste. 2 a 0. Sem muita criatividade, o Vila Nova tentava chegar nas bolas pelo alto. Mas parava na defesa do Oeste. Que quase chegou ao terceiro no contra-ataque. Léo Arthur chutou forte e Pazinato fez a defesa. O Vila Nova ainda esboçou uma pressão no final. Mas não conseguiu evitar a primeira derrota na Série B 2018. O Vila Nova que acabou perdendo para o Oeste fora de casa. Caiu de posição, mas ainda continua no G4, né André? O Vila Nova. É, continua no G4. Não foi um dia inspirado para os jogadores do Vila Nova. Aliás, muito pelo contrário. O Oeste desde os primeiros minutos mandou na partida. Mereceu o placar que construiu no jogo. E a derrota do Vila Nova poderia ser até maior. Se não fosse o goleiro Matheus Pazinato. Em duas, três defesas que ele fez no jogo. Então não foi um bom dia. Olha que chance boa que perdeu o Giovani. É verdade. A bola bateu no peito do goleiro. E depois teve essa do Alain Mineiro. Essa aí foi praticamente a melhor do jogo, né? Chutou ali buscando o cantinho. E na sequência saiu o segundo golaço do Mazinho. Golaço. Da equipe do Oeste. Não foi um bom dia do Vila Nova. A melhor defesa do campeonato tomou dois gols em um jogo só. É. Mas o resultado ele é teoricamente normal. Apesar do Oeste não viver uma temporada tão boa como a do ano passado. Mas é um time que mantém a base do ano anterior e o mesmo técnico. E é sempre forte na sua casa apesar de ter pouca torcida. Que hoje a casa do Oeste que um dia foi de Itápolis é Barueri.